Vida de cão Vida de cão Dormir com pulgas do colchão Vida de cão Vida de cão Vamos ver as portas ao padrão É? Lá ontem que foi para mim Está bom? Não, não Não, não Vida de cão 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 É não poder dizer que não Vida de cão Vida de cão É caminhar para o caixão Vida de cão Vida de cão Vida de cão Engordar o tovarão Comer merda e bebê de pão E ao domingo Beber tinto do meu jazão Tempo Vida de cão V contenido Vida de cão Vida de cão Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero porque a cabritinha é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida Boa cama e boa vida Adora luxo e bem-estar Ela adivinha a hora que eu chego a casa E vai logo preparar Os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mambo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas, em tudo que tinha peito Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mambo à hora que eu quero, porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Ai, nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Amabo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Amado a hora que eu quero te guiar